Estamos chegando, gente, olha, acabou de chegar duas caixinhas da Natura, mais uma vez eu estou no estúdio da rádio Tô gostando de filmar aqui, porque... filmar, gravar, porque tem ar-condicionado, né? E também é mais cômodo, mais arrumadinho Gente, eu tô assim, meio apreensiva, meio ansiosa, tá chegando o dia de novo, né? Minha cirurgia já foi adiada, cirurgia de tireoide, se você não viu os vídeos antes, você não sabe, né? Mas eu estou por fazer uma cirurgia de tireoide Então se vocês me virem dar uma sumidinha, eu acho que não vai ser preciso Mas se eu der uma sumidinha vai ser isso Ela tá marcada pra dia 11 Eu não vou conseguir abrir, eu ia tentar, mas eu não vou conseguir Eu vou pausar, abrir as duas caixas, tirá-las uma de cima da outra e volto pra mostrar pra vocês os produtos Pronto, já voltei, abri, tirei o plástico Eu vejo as meninas abrindo caixas aí, a Natura já tá vindo com aquela embalagem tipo a da Avon, né? Que é muito difícil de abrir Nossa, tomara que as minhas não comecem a vir assim também Porque eu não gosto daquela embalagem, porque depois você não pode usar a caixa, né? E eu tenho sempre vizinhos pedindo Isa, me dá uma caixa E eu aproveito pra fazer o bem, né? Pro meio ambiente, claro E também pra quem tá precisando Eu ainda não vi o que tem aqui dentro Vamos conversar pela menorzinha E a gente vai ver juntos Tem empore aqui também, eu acho, né? Vamos lá Eu larguei a nota fiscal lá em casa Porque eles entregaram lá Eu trouxe correndo pra cá Mas esse aqui possivelmente é o que, gente? Ciclo Etiqueta pra uso interno da Natura Esse aqui não é Eu acho que é ciclo 7 já Vamos ver Vamos lá Eita Olha a situação Como que um produto mamãe e bebê chega nesse estado Natura, Natura Isso aqui é um shampoo e condicionador Gente O intuito Pelo menos o meu De abrir essas caixas pra vocês verem Primeiro pra Se você não comprou nenhum produto ainda O produto que a gente tá comprando Você conhecer Segundo Que você tenha a oportunidade de De tentar imaginar Ou de imaginar Como a gente comprou O tipo de compra que a gente fez Aproveitando as promoções e os valores do ciclo E se inspirar Pra aproveitar também Por quê? Por exemplo Esse kit Tava com preço muito bom Você praticamente pagava barato no hidratante E ainda ganhava a caixa de sabonete Eu comprei Se não me engano Três Então aqui tem dois Ali na outra caixa Deve ter outro Então é o tipo de promoção Que a gente tem que aproveitar Embora esteja um azul muito escuro Isso aqui é o algodão Tá, pessoal? É o kit do algodão Como eu peguei dois Obviamente vieram duas caixas de sabonete Como tava na promoção Eu também comprei o sabonete Framboesa e pimenta rosa No consultoria No Minha Natura Que era consultoria Agora é Minha Natura Tinha promoção dos refis Eu comprei três também Pra aproveitar o valor Também no Minha Natura Tinha o Crisca Beleza Na promoção Pra gente Comprei também os dois Porque O outro produto Eu acho que eu não quis Né? Acho que era Qual era o outro? Era um outro Crisca Eu sei que eu preferi pegar O Beleza Esse aqui tá dizendo Lá, lá, lá Que o produto foi conferido Blá, blá, blá Outro shampoo Do Mamãe Bebê Eu acho que eu comprei uns três ou quatro Porque o shampoo é o que mais sai, né? Eu já tenho condicionadores Isso aqui é do Emporio, gente, ó Na verdade nem é do Emporio No Emporio ele não aparece Como eu sempre falo pra vocês Eu faço uma busca no site Por produtos que me interessam Aqueles produtos que vêm no kit A gente sabe, né? E depois eu fico procurando nos sites Pra eu poder aproveitá-los Esse sabonete líquido Foi do kit do Dia das Mães Do ano passado Se eu não me engano Que é o Pimenta Rosa e Gengibre Do Seve Ele é muito cheiroso Muito cheiroso E aí eu procuro sempre esses produtinhos Pra ter pra fazer kits Ou pra dar de brinde pro cliente Esse aqui não tava muito baratinho Por isso eu só peguei dois Mas você consegue fazer um presente Com um produto mais em conta pro cliente, né? Vamos para a maior E segunda caixa Pra nosso vídeo também não ficar muito grande Porque não é nosso interesse Ocupar você aí Gente, gente Isso aqui foi daquela promoção Do Que Crê Pra Ver Eu jurava que era uma Mas também, né? Por R$3,50 Como é que eu pensei que era grande? Oh, meu Deus Isso aqui também foi uma busca que eu fiz Por que eu não prestei atenção No tamanho desses lápis E vocês vão ver aí No decorrer do vídeo Que eu comprei Eu comprei uns 5, gente Dessa criaturinha aqui, ó Ai Aqui tem dois Nossa Aqui é o nosso maravilhoso Que também não tá no Emporio Eu fiz busca no site Eu já falei no vídeo anterior Eu vou falar de novo Esse hidratante Corra lá e compre Se você ainda achar Que ele é perfeito O hidratante do humor Que me parece também Foi kit do Dia das Mães Do ano passado Perfeito Eu peguei três deles Um, dois E aqui mais um, três Mais shampoo As minhas sacolinhas Se você não sabe Quando você tem um ponto só Você consegue resgatar A sacola média Que são dois pontos Graças a Deus, né? Eu já tava enjoado Daquela pequenininha As porquerinhas Aqui de novo Vou ter que dar de brinde Pros clientes Ou pros meus sobrinhos Brincarem, né? Gente A minha sobrinha Tá chegando Aqui mais um sabonete Do Pimenta rosa e gengibre Então lá tinha dois Aqui tem mais um Três Três pimenta rosa e gengibre Aproveitei Aquela promoção Dos sete dias No dia que eu fiz O pedido Tava o caiaque urbe Eu tenho uma cliente Que só compra Pro esposo Então eu esperei O dia do caiaque urbe Pra poder fazer O pedido Ah, tem uma coisa Que eu quero muito Mostrar pra vocês Ó, pera lá Isso aqui Também tá no empório Que é a polpa De açaí Da linha Ecos Eu também coloco Nos kits É assim Vai como Vai no preço Do empório mesmo Só pra ser Um item a mais Pro cliente Né? No kit Ela é pequenininha 40 gramas Vamos tentar mencionar Aqui Mas é ótima Os clientes Amam E aí a gente Fica Fideliza A cliente Né? Aqui gente Olha Os frescores Da linha Ecos Eu tenho um cliente Que gosta muito Desse Kumaru Então eu peguei Um Kumaru Um Pitanga E um Açaí Não peguei Não peguei mais Tipo dois de cada Porque eu achei Que só era possível Comprar Mas acho que é assim mesmo Né? Só é possível Comprar quatro Como eu já comprei três Eu só posso comprar mais um O Crisca O outro Crisca Beleza Aí pra fazer kit Tá no empório Esse sabonete Pra fazer kit Com o Pitanga Eu peguei Três sabonetes Ecos Ecos Pitanga Tá Três e noventa No site No empório Um creme de pentea Soul De cliente Meus produtos Eu trabalho muito pouco Com a revista Viu? Eu atendo em casa As pessoas Com a minha pronta entrega Costumo fazer promoções Não cobro muito caro E graças a Deus Dá certo O ruim É quando a gente quer muito Né? Aí você não passa um preço legal Pro cliente Às vezes você quer até mais Do que a Natura Te dá direito Fica complicado Além de ser desonesto Aqui o outro kit Ó Do algodão Deixa eu botar pra lá Aqui eu peguei três Ali tinha dois E aqui tem mais um Eu peguei as caixas De sabonete Só que eu peguei três Gente Só tô vendo duas aqui Não Aqui tá a outra Ó Todo escangalhado Poxa Que chato Três Pra aproveitar O desconto Que tinha comprando Três E é bom Pra fazer uns presentinhos Rápido E tá quase acabando Ai Aqui Peguei do Emporio Também Esse aqui Acho que eu vou ficar Pra mim Eu amo Sabonete líquido Amo Amo Esse é do Luna Tá vendo? Tá lá no Emporio É por R$9,50 Tá caro Peguei só um Ele é pequenininho Gente Ele é só 125ml Então Por R$9,50 Achei caro Embora Seja de um perfume Como Ah gente Eu não vou pegar ele Pra mim não Porque eu tenho um Luna Em casa Eu vou colocá-lo lá Juntinho do Luna Esse refio aqui Eu não sei Se você Trabalham aí Assim A gente faz Grupos do WhatsApp Com as colegas Que revendem Aí quando uma Quer um produto só E não vai mandar pedido A gente pede pra outra Aquele refio ali É de uma colega E a bateria Tá caindo Ficou escuro Aqui o celular Esse aqui É o sabonete Todo dia A gente vai ter Que terminar Aqui tem mais Uma caixinha Dos lápis Enganadores Enganadores Não né Peguei essa também Ó que esses lápis São muito bons Tava R$7,50 Essa com quatro lápis Aqui tem o ciclo Nove Que eu não vou conseguir Mostrar nada pra vocês Porque a gente Tá sem tempo Aqui tem o Minha Natura Que eu tô louca pra ver E o que eu queria Mostrar pra vocês É isso aqui ó Essa necessaire Do Mamãe Bebê Que tá lá no empório E eu queria Mostrar como ela é Porque eu comprei Na cega né Sem saber como ela é Então Tá vindo o livro Nova do Mamãe Bebê Aí se você for comprar Você tem que pensar bem Porque pode ser Que as pessoas Não creram mais Ela é muito Pequenininha Vou ter que pausar aqui Pra abrir ela Pera aí Voltamos Olha só Aquela necessaire Do Mamãe Bebê Que tá no empório Ela dá um palmo Assim ó Tá vendo Ela vai caber Aqui dentro Ela cabe Creio eu É shampoo Condicionador Colônia E um sabonete Se você quiser carregar Cabe sim Cabe perfeitamente Ela cabe Uma mamadeira E uma fralda Ela cabe Os documentos do bebê É bem útil Embora Ela esteja R$14,90 É um preço Um pouquinho alto E como tá vindo Linha nova Do Mamãe Bebê Também Tem que pensar bem Se você vai comprar mais Eu falei Vou comprar só uma Se for bem legal Eu compro mais E acho que não vou comprar Essa aqui tá suficiente Vou montar um kitzinho Passar pra frente Pessoal Orem por mim Minha cirurgia tá chegando Hoje é dia 3 ou 4 Não sei E a cirurgia é dia 11 Fiquem com Deus Mais uma vez Boas vendas Espero que vocês tenham gostado Da minha compra Que também façam boas compras E tenham boas vendas E eu vou ali pra agora Tá bom? Fazer o meu programa Ah gente Quem quiser me ouvir no ar Pode me ouvir Tá bom? Alvorada Oficial .com.br Das 10h ao meio dia Eu, Isa Apresento o Conexão Gospel Aqui na Rádio Alvorada Gospel Beijo Eu aguardo você lá E eu vou ver Tchau E... Tchau E... Tchau E... Tchau Obrigado.